E bom, então o público está aqui empolvoroso para saber esse negócio, se o gol vai embora, o que vem para o lugar do gol? Então, nós estamos lá com... Dá para falar? Dá, tem um chassi tubular pronto lá no Cabos, que é nosso. Tá, nosso quem? Você conhece o Cabos? Nosso quem? Meu. Então é seu, olha lá, começa assim, qual o cara quer esconder? Eu falo, é maneiro, mas não é novidade. Às vezes minha mulher também pergunta, fala, ô, que carro é esse que está aí na garagem? Ô, é do vizinho. Não é meu não, é do vizinho, pediu para deixar ali na vaga. Que é... Então vamos dar um abraço para o Tiago aqui, que fez abrir as portas. Tiagão, Tiagão, opa, um abração para ele. Um abração para o Tiago. E quando eu estava no Cabos, junto com o Heraldo Bueno, você conhece o Heraldo Bueno? Opa, péssimo elemento. Meu Deus do céu, cara sensacional, né? Péssimo elemento. Isso aí é o tipo de gente que a minha mãe fala para eu parar de andar. É um abração para ele. Então estava sendo construído um tubular lá para o Paulinho da Funhaus, que é da lista 44. Ok. Que foi feito e desenvolvido pelo Tito. Você já ouviu falar que trabalha com o Heraldo lá nos Estados Unidos. Tito lá de fora, isso. Esse aí. Tá. Você vai fazer o tubular assim assado. E o Cabos trabalhou muitos anos com solda e negócio de ferro. Mais de 20 anos numa empresa em Londrina. Ele abriu a oficina dele. E fez esse tubular na mesa lá. Tudo contido junto com o Heraldo. Quando estava meio que no meio do tubular, o Paulinho desistiu do projeto. E foi para um traseiro que é esses... Igual do Jader Crowler. Os Promote lá. Os Promote lá. E Promote. Exatamente. A palavra no dia se acertou. E nesse meio eu acabei entrando nesse projeto do Paulinho. Comprando a parte dele. E acabando esse projeto do tubular. Comprei a fibra do Noturno. Já está a fibra do G4. E o Heraldo também. Nós decidimos na época fazer um VR6. Por que do VR6? VR6? Opa! Porque o custo-benefício do VR6. Ele é igual a P. O que eu falo de custo-benefício? Qualquer lugar que você vai no Brasil. Que tem peça para ele. De reposição. Ok. Depende do VR6, né? É. Mas você acha muito mais do que um 2JZ. Ah, é isso. Aí é verdade. Mas... Quebrou um pistão aqui num dia. Você tem que fazer no outro montar. Por causa do Armagedon. Você monta. Você vai para o VR6 24 válvula ou 12? 12. 12. Ah, o 12. É, o 12 e o 12E. 12. O 12 realmente é. Que foi a orientação do Heraldo na época. Sim, sim, sim. Compramos todas as peças dos Estados Unidos. Camisa Dark, vamos lá. Pistão, biela. Tudo do jeito que o Heraldo quis. Os parafusos da NASA para colocar no volante. Parafuso reserva, enfim. Está tudo lá na Dragster hoje, né? O motor já está na Motor 1000. Do Barriga lá fazendo a retífica. E compramos... A gente tinha uma embreagem reserva do Bettini. Já foi feita as furações. Já está lá na Draxia. Então, nós já temos o câmbio e a embreagem 3 discos. Centrífica com... Eles falam que é o buraco. A estria é muito maior para o VR6. Mas assim, eu estou devagar nesse projeto. Por que eu estou devagar? Vou explicar. O chassi está pronto. O motor é fácil de montar. Eu preciso dar o start desse carro. Fazer o sorteio. E começar a me dedicar no tubular. Por que eu digo isso? Porque é o seguinte. Eu não abandonei esse carro aqui, sabe? Eu quero entregar ele para esse pessoal. No melhor colocação que tem em Londrina. Numa colocação boa no Armagedon. Já disse aqui. Eles me conhecem. O carro está sendo revisado agora. Trocando bronzina, brilho, recâmbio e tudo. Vai ser entregue intacto. Bonitinho. Se quiser ir para o autódromo. Tirar autódromo. Tirar a prova real. Vou lá. Dar uma puxada. Mostro. Se não quiser o Pix. Vai ter o Pix. A gente tem... Tem um nome a zelar para o resto da vida. Muita gente que gosta do Chavins. Que gosta desse carro. Não quer que a gente pare. Então é claro que a gente tem dosado muita coisa na lista 43. Conforme o adversário a gente pega. Não exigir muito do carro. Não é tudo que dá em toda puxada. E ali em Londrina não dá para dar tudo que dá. Porque a pista não oferece essa oportunidade para nós. Então o carro já está em quinto lugar em Londrina. Então nós vamos continuar assim. Que eu entregar a chave do carro ou o Pix. A dedicação vai ser total no outro projeto. Que não demora muito. É rápido. Acredita aí que até... É rápido. Se tudo der certo no final do ano. No Armagedon. No final do ano a gente está acelerando com esse novo projeto. É rápido. Mas vai um capim, né? Ou se vai. Vai umas foias, né? Vai muitas. Não tem jeito. Apesar que já foi bastante, viu, cara? Assim, graças a Deus vim pagando os custos aos poucos. Que era mais caro ali. O chacito tubular hoje... Quem conhece um pouco sabe quanto custa. Uma fibra para o... Para o tubular sabe quanto custa. Volante a gente tem. Banco a gente tem. Roda a gente tem. Depois falta pneu. Colocar o motor. Elétrica e fazer as adaptações que tem, né? Turbo a gente já tem. Da Garrett. Que era do 16 Valvo. Que é um turbão que vai funcionar no VR6. Então, assim, cabeçote. Nós temos uma parceria grande com o Estela. Mandar um abraço para ele lá. Custo e benefício para nós é mais em conta, graças a Deus. A gente divulga bem os patrocinadores. Então, assim, a parte mais pesada... Eu digo para você que 70% aí a gente já pagou, entendeu? 60%, mas falar para você que é barato o resto, não. Mas, assim, a parte pesada, chata, a gente já passou. Então, por isso que eu digo que é mais rápido. Mas, você vai falar para mim que não gasta? Gasta. Vai gastar, infelizmente. Sim. Não tem jeito. Se a gente ganhasse tudo que nem o Cadu, viu, cara? Já dava uma despiorada boa na situação. Não ganha nada. Ganha bastante coisa. Mas ele merece também, né? Cara, que fez tudo isso aí acontecer no Brasil aí. Ele corre muito, cara.